Ah, gente, é tão bonito, né? Um tapete assim, fofinho. Só que quando a gente lava, depois de higienizar, as cerdas, né? As fibras do tapete costumam ficar ressecadas e ele perde essa beleza natural. Mas tem jeito, dá pra resolver. A gente vai precisar de uma escova e amaciante concentrado. Depois de lavado, quando ele já estiver praticamente seco, a gente vai preparar uma misturinha com amaciante. É pouco amaciante. A gente vai colocar... Aqui eu tenho 500ml de água e eu vou colocar um quarto de tampinho, uma colher de sopa de amaciante aqui dentro pra ajudar a amaciar essas cerdas de novo. Bem pouquinho. A gente mistura bem e vai borrifar em todo o tapete. Agora é hora de pentear, né? Não a gente, o tapete. Então a gente vem assim por toda... por todos os cantos, por todos os lados, soltando essas cerdas que às vezes na lavagem elas chegam a se unir assim, né? E ficam mais ressecadas. E a gente vai soltando essas cerdas pra ter esse aspecto fofinho do tapete mais uma vez de volta. Aquele truque, né? Pra dar uma renovada no tapete. Eu gosto de fazer pra um lado e depois ir soltando assim, puxando ao contrário. Não põe muita força pra evitar de soltar as linhas. Pronto. Feito isso, a gente espera esse tapete terminar de secar pra voltar a utilizar. Eu gosto de deixar secar na sombra. O sol costuma ressecar muito a fibra do tecido e deixar... tirar esse aspecto fofinho do tapete. Demora mais? Demora mais. Mas fica mais bonito e mais macio? Fica. Então pra mim vale a pena esperar um pouquinho. Gostou desse tapete? Bonito, né? Pois eu tenho um tapete golzinho a esse, novinho, que pode ser seu. Basta você participar da nossa promoção. Além do tapete, você ainda vai levar um kit com os amaciantes concentrados Casa Flor. Gente, perfuma por onde passa. É gostoso demais e você pode levar junto com esse tapete. Quer saber como? Entra lá nas nossas redes sociais, arroba manhã total, que eu te explico direitinho o que fazer. Tô te esperando lá! Tchau! 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 Tchau!